Semana chegaram essas duas caixas aqui, com dois novos baixos da Yamaha, que eu vou estar utilizando nos próximos meses. E o nosso plano original, inclusive, seria abrir essas caixas aqui agora, só agora, tirar esses baixos da caixa. E reagir aqui, gravar na câmera, né, as minhas reações, minhas primeiras sensações aqui com esses instrumentos. Mas, sendo bem sincero, gente, esse plano não vai rolar porque eu não resisti. Esses baixos aqui chegaram na hora do almoço, eu fui desesperado lá buscar os baixos já. Rasguei tudo a caixa aqui, já abri tudo. Entregaram isso aqui meio-dia, eu fui almoçar o quê? Duas, três da tarde. Porque eu queria muito sentir o som de cada um desses dois baixos. Então, o lado bom é que eu já passei mais ou menos uma semana com esses instrumentos e vou poder fazer um review um pouco mais detalhado. Inclusive, esses baixos são de uma linha um pouco menos conhecida, né, do que a mais tradicional, linha TRBX, que todo mundo conhece, já estou utilizando há dois anos. Esses dois baixos aqui são de uma outra linha que eu vou revelar agora aqui nesse vídeo. Dando um pouco de contexto antes de revelar os baixos, eu nos últimos anos tenho utilizado esse cara aqui, que é o TRBX305. Que é um baixo com captação humbucker, que vai entregar um timbre mais moderno, né. Antes do TRBX eu utilizava essa linha que não é mais fabricada, né, o TRB1006, que está banguelo, coitado. Tem um tempo que eu não uso ele, ele está sem alcizão aqui. Precisa fazer uma revisão nesse baixo aqui. Enfim, ambos os baixos, né, que eu tenho utilizado de 2018, 2019 pra cá, TRB e o TRBX, eles entregam esse som um pouco mais moderno. Que eu considero um timbre ideal, né, pro músico de igreja, ou pro músico que precisa tocar vários estilos. Músico de igreja sabe, né, que a gente precisa começar um culto tocando, às vezes, hino da harpa. Aí do hino da harpa vai pros louvores de celebração. Aí vai entrar os Kleber Lucas, Tales, Eli Soares. Então já entra ali pro groove. Do groove vai pro worship, ele pro momento de adoração. Aí entra na palavra, às vezes a palavra pega fogo. Aí entra nos corinhos de fogo. Aí pra acabar o culto faz um louvor conhecido versão forró. Faz um som e louvor ali no final do culto, enfim. Pra esse tipo de ocasião em que você precisa de muita versatilidade, né, o TRBX 305, ou as linhas acima dessa, né, o TRBX 505, são todos baixos que eu considero ideais. Mas por outro lado, existe aquele músico que já tá um pouco mais exigente com o som. É o cara que tá buscando mais um som ali na onda de um jazz bass, de um precision, o timbre mais clássico de contrabaixo. Tem também aquele cara que não curte tanto um baixo ativo. Um cara que gosta de ter o som mais na mão. Pra esse tipo de músico, né, pra esse tipo de baixista que quer um baixo flexível, mas mais numa linha clássica, mais numa linha jazz bass, talvez o TRBX não seja o baixo que atenda. E, bom, eu não sei se você sabia, mas a Yamaha tem uma linha específica pra esse tipo de baixista, que é a linha BB. Eu tive meu primeiro contato com essa linha, né, através desse baixo aqui do BB Nathan East. Ele é um pouco diferente dos BBs mais clássicos. E foi justamente aí que surgiu a oportunidade ali, conversando com a empresa, de apresentar aqui pra vocês do canal um pouco das características desses baixos da linha BB. O que é bem interessante é que eu, particularmente, estou atualmente mais nessa onda de buscar um timbre um pouco mais clássico. Depois de ter tocado, o que, 5, 6 anos nesses timbres mais modernos, ultimamente eu tenho desenvolvido um pouco mais de gosto pra esses timbres mais clássicos. Então, assim, legal apresentar uma jornada que faz muito sentido pro meu momento musical agora. Então, sem mais delongas, vamos ver aqui os baixos que chegaram aqui em casa da linha BB. Bom, vamos lá. Apresentando o primeiro baixo, eu vou deixar o que eu mais gostei pro final. O primeiro baixo é esse aqui, ó. O BB-235. Que lindão que ele é. Ele tem esse headstock fosco. E eu escolhi ele nessa cor vintage white. As costas dele. Bem bonitão. Eu não sei se a câmera tá pegando bem a cor dele, mas ele não é branco-branco. Dá pra ter um parâmetro aqui, ó. Isso aqui é branco-branco. Isso aqui é o vintage white. É tipo um off-white. Não sei se a câmera tá registrando bem aqui a diferença de um pro outro. Mas, enfim. Eu sei que tem várias cores disponíveis. Se não me engano, tem vermelho. Tem natural. Tem esse vintage white. Não sei se tem alguma outra cor que eu não tô lembrando agora. Mas vocês podem conferir depois no site. E essa é a linha de entrada da série BB. Todos os baixos da linha BB, pelo menos essa linha clássica, vem com essa configuração aqui. Um captador jazz bass, single coil. E um captador split coil, modelo precision. Então ele é um PJ. É um precision jazz bass. E apesar dele ter essa configuração, eu classificaria ele como um jazz bass. Que é essa, pelo menos, a minha percepção. Depois de passar aí mais ou menos uma semana com esse instrumento, ele parece se enquadrar melhor nessa categoria. E sendo bem sincero, tá? Nessa primeira semana com esse instrumento, a minha percepção é que esse aqui é simplesmente um dos melhores, se não for o melhor, jazz bass, custo-benefício do mercado. Partindo do pressuposto que eu considero ele, especialmente pelo som, pelo timbre, um jazz bass. Por quê? Eu já tive a oportunidade de tocar outros baixos nessa mesma faixa de preço. No caso, a faixa de preço dele, se eu não me engano, é a mesma faixa do TRBX 305 e 304. E eu já tive a oportunidade de tocar em outros jazz bass, mais ou menos nessa faixa de preço. Até mais baratos que esse, também alguns mais caros. Outros exatamente nessa faixa de preço. E a experiência com esse instrumento aqui foi muito diferente. Porque o que acontece? Essas linhas de entrada, muitas vezes, não vem com um instrumento bem construído. Você sente que tá tocando, às vezes, num baixo de brinquedo nesses outros baixos. De que a qualquer momento vai estourar uma tarraxa, vai estourar um pedaço da ponte. Você vai tocar ali o braço, você sente que falta ali o acabamento. Já toquei muitos desses baixos de entrada que você não consegue, de jeito nenhum, deixar as cordas mais próximas. Sem que o instrumento trasteja absurdamente, né? E olha só. Em 5 minutos, olha só o nível do ajuste que eu consegui fazer nele. Não sei se a câmera tá pegando bem, mas consegui deixar ele muito confortável. Tem uma tocabilidade muito boa. É um instrumento que é muito sólido e sem contar o som dele. Eu definitivamente nunca vi um instrumento com esse som nessa faixa de preço, dentro dessa categoria de jazz bass. Instrumento de entrada sempre é aquela coisa, né? Cada corda tem um som diferente, som nunca é 100% equilibrado. Se tem um cisão, cisão não é definido. E é completamente o oposto do que esse instrumento aqui oferece. Apesar de ser um instrumento de entrada, eu colocaria ele até numa categoria mais de intermediário. Porque é um instrumento que, sem medo, eu levaria pra um trabalho profissional, pra um show, pra um palco, até mesmo uma gravação. Bom, o segundo baixo que eu recebi aqui, esse eu tenho que confessar, esse ganhou muito meu coração. Eu amei o 235, ele superou muito as minhas expectativas. Mas esse baixo, não sei, ele me ganhou um pouquinho mais. Que é a linha acima do 235, que é o 435. Primeiramente, olha só o acabamento desse baixo. Isso aqui é uma obra de arte. No Brasil, se eu não me engano, ele só está disponível em duas cores. Que é essa cor aqui, a cor preta, e também a cor Sunburst. Em geral, a essência dele é exatamente a mesma do 235. O que vai mudar, porque ele tem alguns upgrades bem interessantes. Primeiramente, você vai ver aqui no headstock. As tarraxas, eu acredito que sejam exatamente as mesmas. Posso estar enganado, mas pode ver que o acabamento aqui do headstock é brilhoso. E do 235 é o acabamento fosco. Aqui no corpo, começando pelos botões. Você vai ver que o acabamento dos botões é diferente. Eles dão uma sensação um pouco mais premium. Os captadores, ele tem a mesma configuração do BB-235. O Precision e Jazz Base. A diferença é que esses captadores aqui, no caso, são YGD de Alnico. Os captadores do 235, eles são de Ceramic. Então, essa diferença vai trazer um som ligeiramente diferente entre esses dois baixos. Outro detalhe interessante é essa ponte aqui. Ela tem esse escape aqui para o cisão. Um pouco mais para frente para comportar o cisão. Isso, nos meus testes, nessa primeira semana que eu tive com esse instrumento, eu pude perceber que isso trouxe um impacto na definição e na sustentação do cisão. Senti uma definição muito boa nessas notas mais graves. Na parte de trás do instrumento, ele tem algumas diferenças aqui no acabamento. Primeiramente, o braço. Ele tem essa composição de cinco madeiras. E a forma que o braço é parafusado é diferente. Ele é parafusado aqui com seis parafusos. E não sei se a câmera está pegando aqui. Um é na diagonal. E ele tem a opção de colocar as cordas tanto por dentro do corpo, quanto de forma tradicional aqui pela ponte. Eu, particularmente, não vejo diferença entre colocar pelo corpo ou pela ponte. Nos meus testes, o som é muito parecido. Mas eu sei que tem muitos baixistas que são fãs dessa opção de colocar as cordas através do corpo. Falam que tem impacto na sustentação. Nos meus testes, não vi muita diferença. Tanto pela ponte quanto pelo corpo, trouxe um som muito parecido. Bom, apesar de o BB-435 não ser um instrumento de entrada, eu considero ele um instrumento custo-benefício dentro dessa linha de jazz bass passivo ou PJ passivo. Porque com todos esses detalhes no acabamento, nos captadores, no braço, isso transforma ele num instrumento extremamente sólido, com som gigante, que não deixa simplesmente nada a desejar para um baixo top de linha, para um PJ top de linha, ou um jazz bass passivo top de linha. Eu, inclusive, já tive a oportunidade de tocar em muitos baixos de marcas muito famosas, muito renomadas, de 10 mil reais, 15, 18 mil reais, dentro dessa mesma categoria de jazz bass passivo ou PJ passivo, que não entregam toda a definição que esse baixo tem no cisão, todo esse brilho que ele tem nos médio-agudos, e também não entregam toda a solidez que esse baixo tem a sustentação, esse feeling mais premium. Então, levando em consideração esses pontos, que é um instrumento extremamente bem construído, consegue competir tranquilamente com qualquer top de linha, eu acho um excelente custo-benefício. E, bom, minha conclusão, depois de passar a semana com esses baixos, é que os dois são gigantes dentro das suas próprias categorias. O BB-235 é um gigante na categoria de jazz bass de entrada. Eu nem consideraria ele um instrumento de entrada, mas sim compete com qualquer jazz bass ou PJ passivo intermediário. É um instrumento que eu levaria tranquilamente para qualquer trabalho profissional, qualquer show. É um instrumento com uma construção excelente, uma solidez muito interessante, e também com muito som. Um som muito equilibrado em todas as cordas, muito fácil de ser ajustado, uma excelente tocabilidade. E também o BB-435, ao meu ver, depois de uma semana com ele, eu vejo que é um gigante dentro dessa categoria de baixos mais profissionais. Ele seria um BB-235 mais refinado, tanto na parte do som, quanto na construção, o que transforma ele em um baixo excelente, muito flexível. Toda a flexibilidade que você tem em um jazz bass passivo torna ele capaz para realizar qualquer tipo de trabalho profissional, qualquer tipo de agenda, gravação. Inclusive, uma observação que eu esqueci de pontuar, não tive problemas com ruídos nesses baixos. Baixos passivos geralmente tem esse problema. Em todos os testes que eu fiz, em nenhum momento ficou com ruído. Então a Yamaha está de parabéns no circuito, a captação muito bem desenhada. E falando em Yamaha, eu sou, como sempre, muito grato à empresa, sou muito grato à Yamaha Musical do Brasil, todo o pessoal da equipe, especialmente o Junior Alves, sou muito grato à empresa. E muito feliz por estar com esses baixos em mãos e esperem muitos conteúdos para demonstrar todo o potencial que esses instrumentos aqui têm para oferecer. Aqui nesse vídeo, o meu foco foi mais apresentar as características e as diferenças entre esses baixos. Então eu acabei não demonstrando tanto ali o som desses instrumentos, mas esperem em conteúdos futuros ver muitos vídeos utilizando esses instrumentos. Inclusive, se você quer ver esses conteúdos futuros utilizando esses baixos em outras ocasiões, se você precisa estar inscrito no canal, senão esses vídeos não vão aparecer para você. Então não se esquece, já deixa ali o curtir, clica no joinha e também se inscreva para receber os próximos conteúdos.